O temor de uma recessão nos Estados Unidos derrubou as bolsas na Ásia e na Europa nesta segunda-feira. A bolsa de Tóquio desabou 12,4%, registrando a maior queda em pontos na história. As bolsas desabaram nesta segunda-feira, enquanto o dólar e o euro registravam uma desvalorização em relação ao iene. Esta é uma consequência da crescente preocupação dos investidores com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Na Europa, as principais bolsas iniciaram a semana em queda, afetadas principalmente pelos valores bancários e tecnológicos, seguindo as quedas registradas algumas horas antes na Ásia. Frankfurt recuava mais de 3% pouco depois da abertura. Paris cedia 2,6% e Londres 2,3%. Madrid perdia 2,8% e Milão 4%. A taxa de desemprego nos Estados Unidos aumentou mais do que o previsto em julho, a 4,3%. Este é o maior índice de desemprego do país desde outubro de 2021. Após a publicação do relatório, os rendimentos da dívida pública registraram queda expressiva. O que gerou a previsão de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, pode reduzir as taxas de forma mais drástica que o esperado. Nas bolsas asiáticas, as quedas foram muito mais expressivas. Tóquio desabou. O Nikkei 225, principal índice da Bolsa japonesa, que encerrou a sessão de sexta-feira em queda de 5,8%, desabou 12,4% nesta segunda-feira. Uma perda de 4.451 pontos a 31.458 unidades, o recorde de baixa na história que havia sido registrado em outubro de 1987. A Bolsa de Taiwan caiu mais de 8% e Seul mais de 9%. As bolsas chinesas registraram quedas moderadas. O endurecimento da política monetária após anos de taxas negativas, combinado com uma desaceleração da atividade econômica nos Estados Unidos, precipitou a valorização do iene, que também foi apoiada pelas intervenções do Banco Central japonês no mercado cambial. A Bolsa de Taiwan caiu mais de 10% e se tornou a valorização do iene, que também foi apoiada pelas intervenções do iene, que também foi apoiada pelas intervenções do iene.